Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas de inteligência artificial, como vão vocês essa manhã maravilhosa de segunda-feira? SDAO no ranking 480, valendo 0,47 centavos, cravado no momento desse vídeo. Tá com market cap de 40 milhões de dólares, volume de 589 mil dólares. Esse é o grande problema da SDAO, a falta de volume me incomoda bastante, eu acho que a SDAO precisa de mais listagens em exchanges para aumentar esse volume, para ver se em algum momento ela chega na Binance, tá pessoal? Ela precisa chegar na Binance em algum momento, esse volume tem me incomodado bastante e é por isso que eu acho que a Binance não colocou ela, deixa eu abrir o gráfico dela aqui no CoinMarketCap, tá? O que ela precisa? Listagens, nada além disso para aumentar esse volume. E aqui no CoinMarketCap, após conferir, ela está listada em apenas aí umas 14 exchanges para 13, são muito poucas exchanges, tá pessoal? É porque algumas se repetem, como a Uniswap repete duas, três vezes, como a Gate.io repete duas, três vezes, então ela só está aí em apenas umas 14, 13 exchanges. É muito, mas muito pouco, é por isso que o volume dela é muito baixo, é por isso que ela está com dificuldade de alta, tá? Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso. Ela está subindo 3,98%, listagens podem fazer com que ela exploda na alta, ela está dando 13x até seu topo histórico. Vamos ver se realmente ela na próxima altos season vai explodir na alta. Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, chega deixando like, tornando-se um inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Nós temos um semanal que abre aí com uma espécie de pivô de alta, tá? Indo em busca dos topos anteriores, lá perto da casa dos 54 centavos aí. É uma boa aposta, a gente está testando aí o 38 de Fibo. Vamos ver se a gente vai nos 50, 61.8, 78 e aí nos 100% de Fibonacci. Perto dos 54 centavos, provavelmente se continuar andando devagar assim, quando o preço chegar lá, a média de 100 vai estar muito perto também. E aí a gente vem para um novo pullback. Mas por enquanto, pessoal, está muito difícil de se operar esse Dow por causa desse baixo volume. Eu particularmente não gosto de criptomoedas quando começam assim com baixo volume. Ela não estava com esse baixo volume. Começou agora nessa alta do mercado. Isso tem me incomodado bastante, tá? A gente tem aqui o rompimento da média de 8, de 20, de 50. Estamos longe da de 100, como eu falei com vocês. E indicadores aí chegando na sobrecompra no semanal. E isso já não é um bom sinal. Sobrecompra é sinal de que vem vendas por aí a curto prazo, tá? Vamos ficar de olho. No gráfico diário, você tem o quê? Teve pivôs de alta que empurraram o preço para cima. Só que, em um momento, teve um pullback aí que pode atrapalhar a alta. Estamos tentando romper o topo anterior, como vocês podem ver aqui. O rompimento desse topo anterior abre o espaço para ir testar lá os 54, que eu falei com vocês. Nós estamos trabalhando acima da nuvem de Shimoku, que por incrível que pareça está negativa. No gráfico diário, a gente rompeu todas as médias para cima. Estamos iniciando aquela matrix compradora que eu falo com vocês. É quando os indicadores todos cruzam para cima. Todos ficam compradores. O preço fica acima da média de 8 períodos. Vai trabalhando a média de 8 e subindo. Trabalhando a média de 8 e subindo. Até chegar no alvo. Nós estamos nesse momento. Olha que coisa interessante. A média de 8 cruzou a de 20, 50, 100, 200. Aí depois a média de 20 vem cruzando a de 50. Hoje está cruzando a de 100. Provavelmente para os próximos dias vai cruzar a de 200. E tome alta aí para frente. Então, vamos ficar de olho que a SDAO pode apresentar uma boa alta aí a curto e médio prazo. Se o Bitcoin cair, há uma possibilidade muito forte de puxar a SDAO para baixo. Então, muito cuidado com o possível pullback do Bitcoin para a outra alta. Uma possível formação de pivô, formação de preço. Então, vamos ver aí onde o Bitcoin vai formar realmente uma base de preço para a gente poder trabalhar. Essa é a minha análise da SDAO. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.